Sexta-feira é dia de música no BG, hoje a participação musical é direto de Teó Filotone. Meus maestros Fantoni Peço e Vitor Cui apresentam pra gente o cantor Bruno Gueto. O artista descobriu o dom de cantar em um projeto social, isso é legal né, da comunidade. Até hoje são 12 anos de carreira e eu passo pra você Fantoni Peço. Um ombro, onde desaguasse todo desengano Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes E meus amigos são amigos de ninguém Meu amor, deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Em minha dor eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixa aqui Pode sair É, Nicol Medes. Mas aqui não tem Lero Lero, não tem rolo não, é Bruno Gueto, é a voz da comunidade. Bruno, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui no Balanço Geral. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Por que Bruno Gueto? Cara, Bruno Gueto é da comunidade, sou da zona sul do Teoflotone né, Nascido lá na Vila Esperança. Alô Vila Esperança, abraço pra vocês. É, criado na PJ né, na João dos Três, lá de Pai de Jovã né, sou criado lá na oficina pedagógica. Aí vim caminhando com a música, hoje graças a Deus vivo 100% da música em homem. Como é que começou essa história? Então aí foi aí que começou a história de tocar e cantar. Tocar e cantar, lá na PJ né, Pai de Jovã né, Que foi direto pro céu. Ô Pai de Jovã, obrigado por tudo aí. Feliz demais né. Vambora cantar. Vamos. Ontem um que brincava me falou Hoje é semente do amanhã Para não ter medo que esse tempo vai passar Não se desespere, nunca pare de sonhar Nunca se entregue, passa sempre nas manhãs Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar Fé na vida, fé no homem, fé no que virá Nós podemos muito, nós podemos mais Vamos lá pra ver o que será O que será Como é que você se define profissionalmente? Musicalmente hoje eu sou Eu sou o busco da noite né Casamento, aniversário Bares E o estilo musical meu Eu me defino um cara bem eclético né Eu toco samba Quantos shows por mês? Samba Varia um monte, dez, quinze, varia muito Porque tem muitos bares que a gente faz né E muito aniversário também né A música que pra você caracteriza A resistência que você teve que enfrentar Pra se tornar um profissional da música Sim, porque você vindo da comunidade Do zero sem ter nenhum auxílio de ninguém Pra você ir tocar na noite É difícil mais Tem muita burocracia Mas estamos vencendo aí cada dia A música que retrata isso pra você É Tá vendo aquele edifício moço Eu também trabalhei lá Foi um tempo de aflição Era um quarto eu condição Duas pra ir, duas pra voltar Hoje depois dele pronto Olho pra cima e fico tonto Mas se vem um cidadão Que me desconfiar Tu tá aí, admirado Tu tá querendo roubar Meu domingo está perdido Fui pra cá de tristecido Na vontade de beber E pra aumentar meu tédio Eu não posso olhar pro prédio Eu ajudei a fazer Tá vindo aquela igreja moço Onde o padre diz amém Onde o padre diz amém Pus o sino e o barralo Enchi minhas mãos de calo Lá eu trabalhei também Foi lá que valeu a pena Tem que é mestre de novinas E o padre me deixa entrar Padre Pinheiro também Pus lá que Cristo me diz Rapaz Deixe de tolice Não se deixe amedotar Foi eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz as serras Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Ô cidadão Só pra caracterizar um detalhe Antes de ser músico Qual era a sua profissão? Já quebrei muita pedra Tomei muito solo Já remexeu massa Já remexeu muita massa Um tijolo Mas não era um dom não Mas tinha que fazer pela situação Tem uns filhos da gente Tem que correr atrás Do leite das crianças E a fralda Que não é pouco menino também Mas tá bom A música que quando Alguém canta Ou toca Todo mundo lembra de Bruno Guetta É... Deixa eu ver Bora fazer um Jorge aqui, vai Me faz enlouquecer Esse moleque Que eu não vou me enganar Maravilha feminina Mesmo assim Eu te pavé Inteligente Ela é muito sensual Te confesso Que estou apaixonado por você Ô Carolina Isso é muito natural Carolina Eu me sirvo de você Carolina Eu não vou suportar te ver Carolina Eu me sirvo de falar Carolina Eu vou amar você E eu vou amar você Vou te dar beijinho Muito carinho E muito cheirinho No cangote Ô Carolina Menina bela Menina bela E Carolina Eu me sinto te encontrar Carolina Eu me sinto muito só Carolina Eu me sinto te dizer Carolina Eu só quero amar você Carolina Eu me sinto te encontrar Carol Carolina Eu me sinto muito só Carolina Eu me sinto te dizer Ô Carolina Eu só quero amar você Carol 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 Quero, quero, quero... Ô, Bruno, lá no estúdio eu tenho certeza que nessa hora o Nico deve estar se coçando lá, porque ele canta, ele toca. Bom, ele diz que canta e diz que toca, não é? Abraço a Nicomézio, abraço, irmão. E o Nicomézio é como você também, é do gueto, é da comunidade. Agora, por ser Bruno Gueto, o samba também faz parte do seu repertório? O samba é raiz. Raiz? Raiz, o samba é raiz. Se eu quiser fumar eu fumo, se eu quiser beber eu bebo, pago tudo que consumo é com suor do meu emprego. Mas confusão eu não arrumo, mas também não peço a rei. E um dia eu me arrumo e tenho fé no meu apego. Mas eu só posso ter chamego. O que me faz cafuné, como uma piru é mocego, é um homem. E a mulher, como uma língua já era nato, eu não estou falando gueto. Amigos, amigos de fatos, nos lugares por onde eu chego, mas eu já estou descontraído. Mas nem se eu tivesse bebido, mas nem se eu tivesse fumado pra falar da vida dos outros. Mas digo sinceramente, na vida a coisa mais feia é gente que vive chorando de barriga cheia. E mais é gente que vive chorando de barriga cheia. É gente que vive chorando de barriga cheia. O samba não pode morrer. Tem gente que vive chorando de barriga cheia. Justamente. E não agradece o que tem, né? Justamente, não pode chorar de barriga cheia, não. Só agradecer a Deus, o resto é de conquista. Eu roubendo. Depois do balanço geral, você viaja pra Nanuco? É, viaja pra Nanuco. Tem um show de Nanuco hoje. E amanhã ele está flotando também duas vezes. E a correria não pode parar, né? Casado? Casado. Bem casado? Bem casado. Graças a Deus. Vamos lá. Nossa saideira, então. Vamos lá. Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do burro De hipocrisia Que indígenas hoje há Eu vejo a vida mais clara e vaga Eu vou ficando por aqui Deixa a vida Deixa a vida te levar Deixa o final de semana chegar Vou ficando aqui com o som de Bruno Gueto E você fica aí no estúdio, Nicolametes Pra encerrar o nosso balanço geral dessa sexta-feira Um abraço Até semana que vem Valeu, Antônio Eu não vou ficar no estúdio, não Vou encerrar e voltar pro Bruno Gueto Comandar pra gente lá É, desejar um excelente fim de semana Agradecer a sua companhia nessa semana Que Papai do Céu nos dê vida e saúde Pra voltarmos na segunda-feira 11h50 Logo mais, Saulo Bernardo Comando do MG Record 6h55 Obrigado, equipe Tchau, família Deus te abençoe Excelente fim de semana Solta a voz do Bruno Gueto aí, ó Hoje o tempo voa, amor E corre pelas mãos Mesmo sem se sentir E que não há tempo que volte a boa Vamos viver tudo que há pra viver Vamos permitir Tchau, tchau, tchau